oi me chamo cátio é a primeira vez que estou fazendo esse vídeo no youtube eu gosto muito de fazer um tapete então hoje vou fazer uma flor que chama flor real quem gostar deixe seu like e inscreva para ele saber que vocês estão gostando pra poder continuar fazendo os vídeos aí você rola aqui ó assim puxa e quem não sabe fazer isso só fazer correntinha faz umas seis correntinha e fecha e faz 16 ponto ponto alto e 16 ponto alto assim e deixa eu acabar de fazer o meu aqui aí uma duas três quatro cinco seis sete oito oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis dezesseis aí puxa aqui né aí fecha aqui aí depois faz uma duas três quatro cinco seis né pra poder e vai no mesmo lugar uma duas três né aí faz uma pula um ponto né e faz um segundo mas mais mais outra argolinha né e faz uma duas três pula aqui tem que ficar tem que dar oito oito argolinha dessa outra que e aí eu assistindo oito é Obrigado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete. Um, dois, três, correntinha e ponha oito pontos aqui dentro. Põe oito pontos aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, oito. Aí, nessa ponto alto aqui, faz mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, vai ficar assim. Aí, quem quiser assistir, né, no próximo vídeo, eu termino ela, pra não ficar muito grande o vídeo. Um, dois, três, quatro, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tchau.